Me canta, me canta Porque la escucha la gente Esta noche estoy de cuarga Quiero cantar prima Lady, baby The big, baby De passar a luna serena, eu não me devolver Porque estou com meus amigos, não quero ler Quando suena a campana, suena, canta-me bom Que suena, que suena, pare, como canta a noite Que suena, que suena, canta-me bom Que suena, que suena, canta-me bom 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 Legenda Adriana Zanotto